Estou hoje aqui, aqui, ameixa, ameixa, né, aqui junto com os familiares aqui do meu amigo Zé Antônio, né, que é minha irmã Lenice, Lenice, Lenice minha irmã, meu cunhado Newton, Newton, a família aqui, os amigos aqui, é dona, dona Ritinha, a vizinha aqui, como é que é o nome? André, André, Maria, é, 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 aqui ó, dona Ritinha aqui ó, dona Ritinha aqui, aqui com a gente, André, Maria, que é a irmã da dona Ritinha, a filhinha dela ali ó, as nenenzinhas ali, oi meu amor, olha a coisinha linda desse mundo ó, eita, o meu sobrinho aqui, o Galeguinho, minha mana Lenice aqui ó, minha mana, meu cunhado Newton, é, tá aqui meu cunhado Newton, é aí. Essa música aqui, eu quero oferecer a essa dupla maravilhosa, que faz sucesso no Brasil inteiro, e são sócios da rede de loja Marabraz de São Paulo, e quando eu chego em São Paulo, eu toco nessa loja, eu tenho as portas abertas pra mim. Obrigado aí, Zezé de Camargo, Luciano, você, são umas pessoas muito humildes, né, e eu admiro o trabalho de vocês, e eu vi aí o que fizeram com você agora nessa campanha política, não disse nada, não importa em quem você vota, se você vota em Bolsonaro, se vota em Lula, o importante é que você é um grande artista, e eu sou seu fã, gente, e eu acho que merece respeito aí, vocês que estavam agredindo essa grande dupla, Zezé de Camargo, Luciano, eles não merecem isso. Zezé de Camargo, obrigado, meu amigo, obrigado pela força que eu tenha recebido você aí, nas lojas Marabraz de São Paulo, você é um dos sócios aí da loja, quando eu chego, eu tenho as portas abertas. Sou teu fã, essa música é pra você agora, viu, sucesso no Brasil inteiro, sou teu fã, Zezé de Camargo, Luciano. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou ligar, Eu não vou negar que sou louco por você, não vou ligar, você é meu doce amor, meu peito assim, o Senhor, Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha malegria, meu contor de fada, minha fantasinha, A paz que eu preciso pra sobreviver, Abraza, Zezé de Camargo, Luciano. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um caso alucinado, nenhum consequente, um caso complicado, De silêncio em gol, é o amor, que mexe comigo, cabeça e me deixa assim, Manda ver, manda ver. E faz eu pensar em você, esquece de mim. O Galeguinho, oi lindinho, oi. Eu estou incertando a espanha, meu amor, oi, meu contor de fada, meu querido, meu contor de fada, minha irmã, O Galeguinho, oi. Eita coisinha linda, André, é valkrindo ali, é valkrindo, é valkrindo aqui, ó. Olha a lindinha de mamãe aqui, ó. Aí tá certo, todo mundo. Ela tá lá longe. Eita, maravilha. E aí, mana, sai a Nilce aqui, ó. Meu pinha Nilce aí, ó. E aí, tá grande mana, sai o saco. E aí, mana, sai a Nilce aí, ó. E aí, valida. É nóis, nóis. É o amor. Aí, garaguinho. Aí, André, Amanda, neném. Vem, mana. Olha, meu amor, olha. Olha aí, ó. Aí, Amanda, Amanda. Aí, Chiquinho. Sapatou Chiquinho na filmagem. Chiquinho na filmagem, né, Maria? Aí, Chiquinho. Olha a Ritinha. Olha aí, ó. Eita, lindinha de mamãe. Galeguinha aí, ó. Aí, Galeguinha. Ei, maravilha. É, Camargo Luciano. Você tem a minha admiração. Sou teu fã. E eu quero dizer a você que essa filmagem foi feita aqui diretamente aqui de Amêxas, viu? Pernambuco, Brasil. Tá bom? É, Camargo Luciano. Nós somos seu fã. E nós somos pernambucanos nordestinos. É. Pessoal, vocês mandaram respeito ao nosso povo também. Respeito ao nosso povo, nossa terra. Nós aguardamos vocês aqui de braços abertos. Então, nós exigimos respeito a vocês que estão aqui de nosso povo. Pernambuco, nós somos gente de bem e o pessoal hospitaleiro. E estamos junto com o nosso Brasil. Amém. O Brasil é nosso. Amém. Amém.